Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vindo aqui gravar mais um vídeo, graças a Deus, gente, que susto eu tive essa noite. A Giovana parou de respirar, não é que é parou de respirar, ela ficou, sabe assim, um pigarro, me deu um susto, me deu um medo. Gente, ela tá resfriada, meu Deus, eu sofri muito. Nossa, quase que a gente leva ela no médico. Mas graças a Deus, graças a uma coisinha chamada inalador, a gente se salvou. Pois é, gente, gente, abrindo esse vídeo pra vocês, mostrando pra vocês a importância de ter um inalador em casa, gente. Eu sei que tem gente que não tem, hoje em dia todo mundo tem que ter um inalador em casa. Porque foi isso que salvou ontem da gente não levar a Giovana no médico, porque ela tá resfriada, resfriada. Agora ela tá emitindo um som, uma tosse seca. Já tô cuidando de tudo isso, eu e Mauro. E assim, nós nos assustamos, como eu falei pra vocês no iniciozinho, porque é complicado, né? Mas, gente, vamos lá. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, dá muito like, compartilha, quer informação. E eu conto com vocês pra chegar a mil inscritos, a milhões, tá bom? Então, vamos lá, gente, falar pra vocês. A importância de a gente ter um inalador em casa, ela é tão grande, hoje em dia, que, se não fosse esse inalador, a gente teria que ter levado a Giovana no hospital, pra fazer uma inalação no hospital, né? No posto, enfim, no atendimento, saúde, né? Na unidade de saúde. Mas, como a gente tem um inalador aqui, eu tenho um inalador. Esse inalador, inclusive, ele é bem antigo, ele é um inalador que tem mais de 20 anos, ele é de família mesmo, ele era da mãe do Mauro, e o pai do Mauro deu pra nós. Assim que a Giovana nasceu, e tá comigo. A Giovana hoje tá com 13 anos, e você já viu, ele já tinha muito mais que isso. E assim, gente, o que me salvou ontem foi ter feito inalação com ela. Porém, como ele já vem de tempos com a gente, eu não troquei, né? Eu troquei por algumas vezes o fiozinho, mas não troquei tudo. E aí, eu vi que ele tá esquentando muito. Com o inalador, começa a esquentar muito, de duas, uma, o motor tá queimando, ou ele tá muito sujo. E aí, eu saí, eu já comprei a... Eu acabei comprando, né? Comprando um kit novo, de máscara, do... Tá vendo aqui a mangueirinha, ó? Tô vendo se é... Se é dele. Porque ele, como ele é antigo, eu não sei se ainda fazem, né? Mas assim, ó. Comprei o kit completo. Só a máscara custava R$14,90, que eu paguei R$20,00 nesse kit, ó. Kit completo pra colocar no inalador. A mangueirinha, a máscara, que já vem com elastiquinho e tudo normal. Bonitinha. Aproveitei também, que eu não gosto de ficar sem. Já comprei... Esse soro fisiológico, que eu gosto de ter em casa. Tem um que tá quase acabando, já comprei esse. Me custou R$8,00, gente. Farmácia aqui próximo de casa. Tem que comprar, né? Que tem criança, enfim. Que é pra nós adultos também, com essa época de gripe. E comprei esse remédio pra tosse. Tosse seca e irritante. Ela tá na escola, vamos ver. Quando ela chegar, ela já vai começar a tomar. Porque ela tava tomando loratadina e não deu certo. Porque a tosse não é alérgica. E ainda na farmácia, eu acabei comprando. Né? Nada mais, nada menos. Não pode faltar. Já tava na farmácia, eu acabei comprando aqui, gente. Dois esmaltinhos, um marrom e outro quase da cor que eu tô usando. Ó, bonitinho. R$1,99 cada. E tá aqui. Minhas comprinhas tá aqui. E o inalador tá aqui. A marca do meu inalador, gente. Essa aqui, ó. Inalatec. Deixa eu pôr aqui. É Inalatec Plus. Inclusive, quem tiver um desses e souber como limpa, eu vou tentar limpar. Pra ver se vai dar certo, porque ele tá esquentando muito. Como a moça me deu essa ideia, falou, ó. Se ele tá esquentando muito, presta atenção pra ver se não é sujeira no motor. Né? No filtro, que eles falam. Aí, eu abri aqui e vou mostrar pra vocês exatamente como ele tá. Não guti-guti. Já tá aqui também querendo ajudar. Ó. Aqui é o antigo, tá? Ó. Tô trocando aqui, ó. Tô tirando esse antigo, tá vendo? E aqui tá ele. Inclusive, gente, eu abri ele aqui, ó. E realmente, ele tá bem sujinho. E nós vamos limpar nesse vídeo e a gente vai conversando também. Ó, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, eu já vi que ele abata, né? No aparelho. Porque senão eu poderia trocar, mas tem que tá fechado, lacrado. Não pode abrir. Se abrir, tem que eu usar o jogatório. Enfim. Deixar aqui do lado. Eu já peguei aqui o álcool. Já lavei minhas mãos. Agora, eu tô desinfetando. E vou dar uma olhadinha. Eu peguei um papel higiênico macio aqui, ó. Acho que pode ser pano. Não sei se pode ser. Ó, gente, ó. Eu abri ele aqui. Não sei nem como ele funciona. Ó. E tem realmente pozinho aqui, ó. Onde ela falou. Nós vamos limpar. Eu vou limpar aqui e volto com vocês, tá bom? Aí, gente, eu abri aqui, ó. Mostrei aqui pra vocês. Deixa eu tirar esse fio e botar aqui, ó. E olha isso. Ó, tá vendo aqui? Aqui é o filtro, gente. Ó, tá com pó. Eu nunca abri. E eu vou abrir, tirando aqui, ó. Ó. Assim. Porque é bem delicado, né? Ó. Olha isso, gente, que saiu. Eu tô soprando. Ó, eu vou soprar aqui, né? Olha isso. Olha que saiu. Ó. Saiu isso de dentro. Ó. Quer dizer, isso aqui, em vez de ajudar, deve tá atrapalhando, né? Por isso que eu quis fazer. Eu falei, ah, vou fazer um vídeo. Porque muita gente sofre de problema respiratório. Que, graças a Deus, é só uma gripe. No caso da Giovana, entendeu? A gente teve bastante problema com ela quando ela era pequena. Assim, mais novinha. Agora não. Agora tá tranquila. Ela pega uma gripe, só que ela não gosta. Ao contrário da mãe, ela não gosta de remédio, tá? Aqui só quem gosta de tomar remédio pra prevenção sou eu. Eu falo pra prevenção, né? Porque eu não gosto de ficar doente. Mas eu gosto de remédio, sim. Eu gosto de ter meus remédios. Inclusive, tem um vídeo aí que vocês vão ver. Eu comprando minhas vitaminas e remédios. Eu gosto mesmo de me cuidar. Eu não gosto de ter que passar por alguma situação e chegar o médico e falar, tá vendo? Se você tivesse tomado isso, tomado aquilo, entendeu? Então, assim. Eu sou do tipo, melhor prevenir que remediar. Então, assim. Aí, nesse caso aqui, nós vamos fechar. Ó, limpou. Tá limpinho, tá vendo? Ó. Não posso mexer muito, ó, gente. Ó. E isso é um inalador por dentro. Eu nunca tinha visto um inalador por dentro. Vou até tirar uma foto, gente. Ó. Na verdade, eu ia mostrar pra vocês só o que eu comprei do inalador e passar pra vocês, né? O que eu passei com os dias, esses dois dias aí. Nem dormindo direito eu tô. Mas, assim. Eu achei interessante mostrar pra vocês como é um filtro de um inalador. Pelo menos dos mais antigos, ó. Por dentro, ele é todo assim. E aqui atrás, ó. Aqui é o filtro. Aqui é onde coloca a mangueirinha. Liga, desliga. Na lateral tem as voltagens, tá vendo? Então, assim. Como é um aparelho que você usa para respiração, né, gente? Provavelmente, óbvio, você tem que deixar ele limpo. Aqui eu vou ter que agora, vou passar um paninho úmido. Eu tô com papel higiênico, neve, né? Que é bem macio. E passar ele suavemente. Porque se passar muito, pode desmontar. Eu não sei até onde vai a delicadeza. Eu só sei que tinha pó, sim, ó. Tinha, tava dentro. Só que são coisas que a gente não vê a olho nu, tá? Por isso que ninguém sabe. Então, numa dessas, você pega um aparelho desse. Você até joga fora, achando que tá estragado. Porque tá esquentando muito. Na verdade, é o pó. Eu vou depois fazer o teste com vocês. E vou ver se ele voltou a esquentar. Tá bom? Peraí que eu já volto. Opa! A gente botei aqui com vocês. Porque eu tô, ó. Limpei ele aqui, ó. Tá vendo? Ó. Passei um paninho também. Muito delicadamente. Agora, eu tô na tampinha dele aqui. Nas costinhas assim, ó. Tá vendo? E eu tô passando aqui o pincel. Já passei a limpadinha também aqui em todos. Ó. Dei uma limpada aqui. Ó. É bem delicado. Porque tem que ser com o pincel mesmo, ó. Tá vendo? Aqui no caso, eu tô limpando com o pincel. Dando uma assoprada. E aí, o que que eu vou fazer? Opa! E aí, eu tô passando aqui. Não sei, gente. Pode passar álcool? Não sei. Eu acho que... Sei lá, né? Eu acho que um pano úmidozinho. Tudo bem. Agora, álcool já não... Enfim, gente, ó. Aqui eu dei uma limpadinha. Dei uma limpadinha nele. Nós vamos fechá-lo. Que essa é da parte de trás. Deixa eu só ver aqui se tá tudo limpinho. Se não tem nada. Nenhum pozinho. Nada, nada. Pelo amor de Deus. Que aí, depois, nós vamos testar, ó. Aparentemente, ele tá todo limpinho. Deixa eu só pegar aqui. Que aqui embaixo... Ó. Aqui é tudo manual bem... Eu peguei esse pincel aqui, ó. Esse pincel, acho que é 14... Sei, 11, sei lá. Não sei, gente. Ó. Peguei esse pincel aqui. A Giovana pinta de vez em quando. E eu tô usando aqui. É um pincel que eu nunca usei, inclusive. Agora tá sendo usado. E eu não sei de quanto em quanto tempo tem que limpar. Agora... Ficar sempre de olho, né? E... Nunca me liguei em limpar isso aqui. Olha que eu sou curiosa. Eu gosto de mexer nas coisas, mas... Isso aqui, vocês acreditam que... Se não fosse a moça da farmácia me falando, eu não iria mexer? Vou dar uma sopradinha aqui, tá? Porque dentro do motor não pode passar água, não pode passar nada, né? É tudo cheio de fiozinho, gente, ó. Olha isso. Tá vendo aqui, ó, nas engrenagens? Aqui é um monte de fiozinho, um monte de... Sei lá o nome disso, ó. É muito delicado. Então, já viu, né? Agora vamos fechar. Vamos fechar, ó. Ai, meu Deus, eu me lembro se é por cima, se é por baixo, gente. Olha aí. Ó, tudo indica que é... Por baixo aqui, ó. Só tem que ver aqui, que aqui é o encaixe da tomada, ó. Aqui. Opa! Esse é um encaixe bem programadinho. Deixa eu ver aqui. Que ele tem que vir, ó. Agora, não, não sei se é aqui. Acho que é aqui, né? É aqui, ó. Opa! Pode descer muito. Deixa eu ver se eu desço aqui pra vocês... Segura. Tô apoiando, gente. Que balançar, não sei, gente. Tá complicado. Só não sei onde isso aqui vai dar agora. Na hora que você tira, desmonta. Agora, pra montar de novo. Ih, gente! Agora ferrou, porque saiu. Pera. Vamos fechar. Ó. Aqui. Só que aqui ele tem que dar uma estaladinha. Dá um estalo, né? Eu não ouvi o estalo, gente. Aqui, gente, ó. Depois vou até ver se é alguma coisa pra substituir. Porque eu não escuto aquele estalinho que tem que dar, sabe? Mas eu acho que é porque eu não prestei atenção mesmo. Pera aí. Aqui, eles vêm aqui, esse botãozinho, ó. Então, eu vou ter um aqui. Ó. Um aqui. Eu não sei. E outro agora. Tipo preguinhos, mas de plástico, né? Só de encaixe aqui. Aqui embaixo não tem. Eu vou ver se eu procuro em algum lugar, né? Alguém que me dê material de construção pra colocar aqui embaixo também. Então, ó. Aqui. Já fiz o teste. Ele tá funcionando. Certo? Então, ó. Ficou novinho. Limpinho, tá? Zerado. Uau. Agora, vamos fazer o teste com isso aqui novo, ó. Esse que eu comprei novo aqui. Aí, eu vou lá fazer o teste com vocês, ó. Esse aqui é o novo. Gente, tem um negócio que vem aqui no novo? Que ele vem assim, ó. Claro, depois eu vou... Eu tô com álcool aqui, inclusive, ó. Passando em tudo que eu tô usando. Que é habitual agora, viu? A habitual já gostava de álcool. Depois dessa covid, ó. Isso aqui. A gente vai, né? Escaldar depois. Enfim. Só pra gente já usar aqui mesmo. Pra dar uma olhada aqui. Eu vou abrindo. Ó. Tá vendo? Ó. Vem a máscara. Já a máscara dessas novas, né? Aí, vem aqui o elastiquinho. Acho que tem que colocar aqui, né, pessoal? Assim, né? Dá um nozinho pra vir... Pra vir assim, né? Como não sou igual a Zé Giovanna, eu tenho que fazer, ó. Assim. Então, é daqui. Ó. O medidorzinho. Nem tô acostumada com esse medidor. Claro que eu não vou descartar o meu. Esse aqui é o novo, tá, gente? Ó. Esse é o novo. Ele vai encaixar aqui. Tá? E esse vai encaixar aqui. Eu espero em Deus que encaixe. Que eu abri. E não tem troca, tá? Se não serviu, vai ficar assim mesmo. Ou não usa. Usa só essa parte aqui. Aí, vamos abrir aqui a torneirinha. A mangueirinha. Que ela vem toda rosqueadinha, ó. Aqui. E vamos pro teste. Ó. Parece com a antiga. Deixa eu pegar a antiga. Ó. Aparentemente, são iguais. Só que a antiga tem três pontinhas aqui. Essa aqui só tem duas. Tá vendo, ó? Essa é a minha antiga, gente. Que eu não vou descartar. Vou deixar por aqui. E esse é o meu copinho antigo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse é meu copinho antigo. E esse aqui é o moderno, ó. Parece aquele de hospital, né? Esse aqui é antigão mesmo. Então, vamos testar o novo. Porque o antigo a gente já conhece. Bora. Então, eu vou pegar aqui. Ó. Esse aqui, meu copinho também tá bom ainda, gente. Ó. Tá vendo? Essa parte aqui. Essa aqui não tá boa, não. Então, vamos lá. Vou testar aqui. Ó. Testando aqui comigo, ó. Aí, isso vai girando. Ai, graças a Deus, Deus, gente. Eu tenho uma sorte que eu bato o olho. É que nem teve. Eu bato o olho. Só de ver, eu já sei se vai servir ou não. Me servir. Eba! Que bom. Graças a Deus. Tudo bem, foi só 20 reais, mas... Só o fato de ter que ir lá, né? Ó. Aqui nós vamos encaixar aqui. Né? É isso. E acho que tem alguma coisa errada, né, gente? Aí, faz tempo que eu não pego coisa moderna pra usar, né? Assim. Aí, aqui. O copo, né? Automaticamente. O copo é assim, né, mulher? Aqui, ó. Ó. Tá. É muito raro eu usar isso, tá, gente? Eu não tenho falta de ar. Minha gripe, quando vem, ela machuca. Ela vai muito em questão de dor de cabeça, dor pelo corpo, garganta inflamada. Mas, falta de ar, aquela tosse, assim, que nem a Giovana tá. E, às vezes, o Mauro tem. Eu não tenho. É muito raramente. Então, vamos ver se ele funciona? Bora. Novo. Vamos fazer o teste de funcionar. Deixa eu levar vocês aqui. Ó, gente. Eu vou... Sai, Gute. Não pode. Gute. Gute quer testar também. Ó. Eu vou colocar aqui na tomada, gente. A tomadinha aqui do quarto da Giovana. E vou fazer um teste. Não, Gute. Não pode. Vai pra lá. Vamos ver? Ó. Vamos deixar ele por alguns minutos. Ele esquenta o motor. Ó. Aparentemente, não tá esquentando. Gute, não pode, filho. Ele não gosta do barulho, gente. Ó. Aparentemente, não tá esquentando. Porque ele tava... Na hora que colocava aqui, ele já esquentava. Tá? Tá bom. Então, assim pode, ó, gente. Onde ele tá. Ó. É da Giovana. É da Gia. Ele sabe que é da Giovana. Quando ela começa a fazer, ele acompanha. Ó, gente. Então, ó. Tá funcionando. Tá ótimo. E é isso, gente. Vou desligar, ó. Tá perfeito. Quando... Eu vou lavar agora, escaldar, né? Essa parte aqui de cima. E quando a Gi chegar, ela já vai fazer uma inalação. E eu vou só terminar de colocar aqui com vocês o elastiquinho. Você pega aqui, ela falou, tem a opção do elastiquinho. Eu achei bacana. O que você vai fazer aqui? Ele vem até no ponto. Eu falei que ia fazer com vocês. Acabei esquecendo, né? Desculpa. Aqui, ó. Aí, vem aqui. E aí, gente. Eu, como sou... Como eu conheço essas manhas de costuras, eu não vou sofrer com esse elástico. Eu acho, né? Então, eu vou vir aqui. E eu vou dar um nozinho aqui, gente, ó. E eu posso lavar, não tem problema, tá? Depois, ó. Eu vou fazer isso. Vocês que não sabem lidar com o elástico, é só isso, ó. Põe pra trás. Opa, Deus. Ai, ai. Eita, 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 eita. Eu coloquei pra trás, né? Esse eu coloquei pra frente. Então, é pra trás, ó, gente. Vem aqui pra trás, ó. Aprenda a colocar o elastiquinho que vem no seu inalador. Gente, se vocês estão gostando desse vídeo, dá ok aí. Dá o... Reajam. Reajam ao vídeo, dê like, compartilha. Manda lá que eu respondo todo mundo. Ó, gente, é isso. E aí, quando colocar... Ah, e a criaturinha daqui de casa? Ela gosta muito de um celular? Provavelmente, ela vai pôr aqui e vai fazer isso, ó. Tá? Assim, com o elastiquinho. Vocês viram? Como põe o elastiquinho? Muito simples, né? Então, é isso, gente. Olha. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. E saúde pra todo mundo.